Oi amor, tudo bom? E eu falei, por que você está tão obsesado com mim? Ah, eu pensei, por que não? A brinca até eu mesmo já tinha esquecido como é que ele era. Eu pensei, se eu já esqueci, você deve ter esquecido também. Então vamos mostrar, vamos recordar a memória dos dois juntos. Mas é isso, sem muita enrolação, vou mostrar meu Dior da e minha plaquinha do YouTube, bora. Vamos lá, ó, já estou aqui com meu computadorzinho aberto para te mostrar como que funciona. Assim que você está na página do YouTube Studio, bem aqui, vem esse negócio enorme escrito aqui, ó. Parabéns para você ter os requisitos para receber um prêmio para criadoras. Clica aqui em reivindicar prêmios e digite para evitar perda de código, só dispensa este banner depois de usá-lo. Aí você clica bem aqui, ó, em resgatar prêmio. Vamos lá. Aqui eu estou tapando porque aparecem as coisas do Google, mas você entra aqui, eles te direcionam para outra página para você confirmar seu login. Eles redirecionam você para essa página aqui, ó. Olha que lindo! Então, o que acontece? Eu comecei a pedir a minha placa do YouTube, porém eu percebi que tem que fazer o seguinte. Aqui embaixo você precisa colocar um código tipo de validação, sabe? E eu não recebi esse código ainda, eles disseram que estaria no YouTube Studio, porém eu não achei de jeito nenhum, procurei aberto, não achei. E eu já vi que isso acontecia com mais pessoas e eles pediram para eu poder enviar um e-mail para o YouTube. Então o que eu fiz? Eu enviei um e-mail para o YouTube, como está aqui, ó, pera aí, vou mostrar também. Aqui, ó, esse aqui foi o e-mail que eu mandei para o YouTube para poder pedir para eles, para eles poder mandar, né, o códigozinho bonitinho. Aí agora eu fico dependendo do YouTube para eles poder me mandar o código, para eu poder realmente ver se eu consigo pegar a minha placa da forma muito animada, para eu poder pegar. Porém que eu já pensei que estava tudo certo, mas não, tem que ter esse código que eu ainda não recebi. Então assim que eu receber esse código, eu vou pegar a placa. Eu acho que eu consegui... Olha aqui, eu consegui entrar... Ó, meu Deus do céu, mano, eu consegui entrar num site que eu consegui o suporte. Agora do Google, eu vou ter que falar tudo que a mulher é inglês. Esse site de suporte, eu vou começar a conversar com a moça aqui em inglês agora. Tô aqui desesperado porque a mulher, ela é americana. Não, mas o nome é Cindy, se não me engano. Tô aqui desesperado que eu tô falando que essa mulher aqui do Google porém, ela é americana, né. Porque o único chat que tem como falar 24 horas por dia dos Estados Unidos, eu tenho que falar que a mulher é totalmente em inglês. Ou seja, eu preciso pensar, porque eu vou falar traduzir e esperar pela resposta de ali, eu estou desenvolvendo inglês sim, que a mãe fez cultura inglesa. Mentira, no outro, eu tô traduzindo tudo no tradutor. Aqui, eu tô falando que a mulher é aqui e o tradutor aberto bem aqui. O que era pra ser um videozinho rápido, dependendo da placa, já virou todo uma turma. Ela falou, perpô, de hold on. Hold on é o quê? Eu aguardar. E eu vou hold on ela, vou estar aguardando aqui pra ver que minha amiga sai. É sempre quando ela sai, não sei se é a mulher, então sai. Vou ver o que sai, tem o que dizer. Como Deus é bom o tempo todo, a minha amiga maravilhosa, o meu amigo maravilhoso, já me mandou o código, já estou aqui podendo resgatar meu prêmio. Graças a Deus, é que eu pensei que ia levar semanas, a moça resolveu pra mim em dois segundos. Eu tô muito feliz. Prontinho, já coloquei meu códigozinho lindo aqui, agora eu vou só continuar pra poder pegar minha plaquinha. Eu tô muito perimado, meu Deus do céu. Aqui, ó, ele já pergunta qual o nome que eu quero escutar na minha plaquinha, ó. Vai ser o nome do meu canal, que é PW3. Que ele vai aparecer bem aqui, ó, que vai ser o nome que vai estar na minha plaquinha. Enfim, vamos aqui, ó, continua. Tô bem aqui, ó, que eles pedem o endereço pra você poder colocar onde você quer que entregue. Já coloquei meu endereço, Brasil, meu nome, sobrenome, é isso. Agora vamos partir para a próxima coisa aqui embaixo, ó, continua. É isso, agora eu tenho que esperar de três a quatro dias pra poder conseguir já pegar o código de rastreio. E de uma a duas semanas vai chegar, meu plano tá tapado aí o e-mail e o código, porque é uma coisa secreta, então não pode mostrar de jeito nenhum, senão eu levo uma só chamada do YouTube. E agora é isso, vamos esperar que daqui a duas semanas, do máximo, estou mostrando pra você minha plaquinha. Agora bora para o meu tênizinho, ó, pra você ver, tipo, de verdade, uma vestida aí, ó. Ele tá assim desde o dia, já tô prendendo dentro da caixa. E junto eu também ganhei do meu pai esta blusa aqui do Flamengo, assim, eu sou flamenista. Olha que blusinha mais linda, meu Deus do céu, ó. Olha que perfeita, super linda, e com o quê, com o quê? Com o meu nomezinho atrás, óbvio. Mas enfim, o pai me deu essa blusa aqui super mega, hiper linda do Flamengo, que eu também ainda não usei, não fiz nada com ela. Não vou tirar nem da caixa ainda, mas agora eu vou usar. Estou abrindo aqui junto com você também, pra aproveitar junto com o Téris. Agora meu primeiro Giordanzinho, muito lindo, que eu comprei. Olá, ó. Tem noção? Olha que perfeição é isso. Olha esse, mas aquele é tão lindo, mas tão lindo, que dá pena até de usar. Eu real tinha esquecido como ele era, e que ele era tão perfeito assim. Ó, me tirou de Téris novo. Aqui, ó, ainda dentro do saquinho, velho. E esse aqui é o meu primeiro Giordanzinho. Meu Deus, eu tô muito feliz por ter ele. De verdade, quando eu tava vendo, eu queria muito comprar o Giordanzinho, mas nunca decidia qual era. Aí eu fui no shopping, olhei esse lá e falei, ah, por que não comprar? E comprei meu Giordanzinho. É sério, olha isso aqui, que coisa mais perfeita que ele é. Ele era o último meu tamanho na loja. Tipo, literalmente o último. Olha isso aqui. Ele é muito perfeito. Parece realmente uma obra de arte, sabe? Aquela coisinha que dá vontade de usar, de tão lindo que ele é. Ele fica super perfeito no pé, sabe? Era pra ser meu, era pra ser meu. Vou deixar esse negócio aqui, ó. Igual tem o Téris da Off-White, que vem aquele negócio pendurado. Vou deixar esse negócio pendurado aqui também. Eu vou calçar só o pé, porque vai dar muito trabalho, não tô afim. Você também não quer ver os dois, porque não faz diferença, né? Tipo, um pé é igual ao outro. Eu sei que você não quer ver eu colocando os dois, então eu vou colocar um só pra você ter uma noção de como que ele fica. Olha que lindo que ele fica! Mano, olha que perfeição que é esse tênis. Deixa que ir pra frente, ó. Olha a perfeição que é esse tênis aqui. A minha perna é bonita. Com esse tênis fica 10 vezes melhor. Olha o solado dele. Olha o solado dele. Juro, sou apaixonado. Valeu cada centavo que eu paguei nele. Olha o que é que é lindo demais. Amor, ele é uma obra-prima. É super confortável, parece realmente que você está pisando nas nuvens. Mas é isso. Espero que você tenha gostado de ver o meu tênisinho Jordan, o meu tênisinho Jordan. Não vou cansar de falar agora que eu tenho Jordan, porque eu paguei por esse Jordan. E eu vou falar que eu tenho Jordan todo no local, porque realmente paguei por ele. Mas é isso. Espero que você tenha gostado de ver o meu Jordanzinho novo. E pedi na minha placazinha de 100 mil do YouTube, quando chegar, vai aparecer aqui nesse instante, que já vai ser uma diferente, tá bom? Mas é isso. Espero que você tenha gostado. Se você assistiu até aqui e não deu like, amor, são 3 anos de estar na tua conta. 3 anos. Segue no meu Instagram, que está passando aqui ao lado. Que lá você acompanha minha vida em tempo real. Eu disse tempo real. Mas é isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte, comenta lá, se inscreve no canal e faz o quê? Compartilha o vídeo, exatamente. É isso. Um beijo e até sexta-feira. Amo você. Tchau.